Ciência cai em casa Ciência cai em casa Ciência cai em casa Oh Fusca, qual é o animal mais estranho e espetacular que tu conheces? Ah, bem, essa pergunta é difícil Mas há um animal que eu acho fascinante O tardígrado Fusca, tu dizes cada nome? Não conheces os tardígrados? Vou mostrar-vos aqui no meu telemóvel Ah, bostra, bostra Olha, olha, olha como são engraçados Até os chamam de hostes d'água Oh, parecem bem esborcinhos Mas não é só por isso que são fascinantes Os tardígrados são tão pequenos que só os conseguimos ver ao microscópio E são muito resistentes Aguentam condições extremas de radiação, pressão e temperatura Não acredito É um animal quase invencível Parece mesmo um super-herói Sim, Mica Podem ficar congelados 30 anos e sobrevivem Até já foram levados por astronautas para o espaço E sobreviveram São os primeiros animais a sobreviver a uma exposição ao vácuo E a radiação espacial sem qualquer proteção Oh, Fusca, eu quero ser um tardígrado Ah, Fusca, eu quero ser um tardígrado Obrigado